Imagens de vigilância mostram o caso que parecia ter terminado na morte de um homem inocente. Mas a verdade é que por pouco, um policial militar não foi executado numa troca de tiros durante uma tentativa de assalto. Felipe Figueira, me conta. Preste atenção nestas imagens. Elas são responsáveis por uma reviravolta num caso que parecia ter terminado na morte de um homem inocente. Na noite da última sexta-feira em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Repare no carro estacionado. Dentro dele está um empresário que havia acabado de sair de uma agência bancária, onde sacou o dinheiro para o pagamento de funcionários. Veja que logo atrás há também uma caminhonete estacionada. O empresário desconfia de algo errado e só desembarca do veículo quando a caminhonete sai. Mas ele é logo abordado por um criminoso, que anuncia o assalto. A vítima, que além de empresário e policial militar reformado, está armada e reage. Começa uma troca de tiros, seguida de correria. O assaltante, identificado como Felipe Neves Júnior, de 38 anos, é baleado. Não resiste aos ferimentos e morre no local. Foram estas câmeras do circuito de segurança de uma loja de motoboys aqui em São Cristóvão, que flagraram esta tentativa de assalto, que terminou numa intensa troca de tiros. No momento do crime, havia várias pessoas nesta calçada. No tiroteio, este capacete foi atingido por um dos disparos. Há marcas também nas paredes e até na porta da loja. Graças às imagens gravadas, o caso foi registrado nesta delegacia como homicídio por alto de resistência. Porque para a polícia, a vítima, um policial militar reformado, escapou da tentativa de assalto ao conseguir reagir e trocar tiros com o criminoso. Quê ose, já tierra o island? Escapou da loja.